Caralho, opa, opa, opa Nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto Mas não é samba de preto velho O que eu quero é sambar Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Oh, 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 oh Opa, oh, oh Oh, 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 oh Oba, 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 oba 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 Mas que nada, que nada, mas que nada, só da minha infância que eu quero passar, não, eu posso saudar que está animado, eu não quero exaltar. Este som do que eu estou do mundo, eu quero tudo, e se eu posso pôr tu vai, eu sou do mundo, mas que nada, isso é muito mais que te legal, você não vai querer que tu chegue no prima. Now the consonants em paz Ha-de-a-a Ha-de-a-a Ha-de-a-t 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 Ha-de-e André e Nelie Paramaro André e Nelie